Opa! Sai! Cuidado, filho! Cuidado! Sai daqui! Eu vou proteger meu filho, rapaz! Vocês acham que vocês vão conseguir tocar no meu filho aqui ainda no gelo? Meu Deus, aqui tá ficando muito perigoso! Filhinho! Calma, filho! Eu sei que você não aguenta mais ficar aqui! Vai! Pera! Sai daqui! Sai daqui, seus lobos! Sai! Toma! Isso! Filho! Cuidado, filho! Filho! Vai! Eu vou proteger meu filho, nem que seja a última coisa que eu faça! Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo de Dinossauros! Isso mesmo! Estamos aqui com o Mundo de Dinossauros. Eu sou o Rodrigo do canal Rodrigo Racefiche e estamos começando mais uma nova série. Hoje sou um papai rinoceronte e estou com o meu filho aqui nessa geleira incrível! Isso mesmo! Só que tem um problema! A minha esposa acabou falecendo e só está morando aqui eu e meu filhinho! Eu não aguento mais ficar por aqui porque ele está sofrendo muito aqui no gelo! Então vou levá-lo para longe daqui! Filho! Isso é na hora, filho! Vamos embora! Vou te tirar desse gelo, vou te levar para um lugar mais tranquilo, mais quente e que tenha menos perigos do que aqui! Venha me seguindo! Aqui tem muitos lobos perigosos! É o seguinte! Nós vamos para a floresta que fica lá do outro lado! Só que para isso precisamos atravessar um terrível, perigoso e insano canyon! Isso mesmo! Aqui no meio desse canyon é um lugar muito, mas muito perigoso! Se nós formos dar a volta, não tem lugar para a gente dar a volta! Se for vai ser muitos dias, muitos e muitos dias fazendo isso! Então vamos atravessar o canyon e eu vou te proteger, filho! Se acontecer alguma coisa... Cuidado! Ai! Isso! Para, 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 para! Filho! Eita! Cuidado, filho! Se acontecer alguma coisa comigo, me prometa que você vai continuar sozinho nessa trajetória! Tá bom? Vamos lá! Eu tenho que proteger meu filho! Foi o último pedido da minha esposa, foi esse! Proteja o nosso filho e não deixe que nada aconteça com ele! Aproveitar, vou me alimentar um pouquinho aqui, ó! Tem umas graminhas, umas frutinhas... Vai, filho! Aproveita para comer, porque eu não sei se no meio do canyon nós vamos conseguir alimento! Então temos que aproveitar o máximo aqui! O máximo mesmo! Isso! Vamos lá, filho! Desce embalado! Eita! Nossa! Cuidado, cuidado! Tem um carnotauro... Ai, o que é isso? Tem um... Ai, não, 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 não! Calma! Calma aí, bichinho! Calma aí! Eu não quero treta com ninguém, não! Ai, meu Deus! Tem um diplodoco, tem um carnotauro... Agora o bicho vai pegar para o meu lado! Agora o bicho vai pegar para o meu lado! Estou até vendo! Sai! Ah, o carnotauro já morreu! Vai, sai daqui de diplodoco! Cuidado, filho! Para de ficar enrabuxando aqui, empurrando seu pai! Isso! Boa! Calma! Eu não quero encrenca, mano! Eu não quero encrenca, mas tem hora que a encrenca vem até mim! E então eu tenho que me livrar dessas encrencas às vezes, né, mano? Venha! Vamos lá! Eita! Vamos descendo por aqui! O quenio vai ser muito perigoso, mano! Eu estou com muito medo! Não sei se eu vou por aqui ou por cá! Na verdade é por cá, filho! Eu estou falando brincando, tá bom? Para você não aprender as coisas erradas aí! Vamos por aqui, ó! Eu acho que por aqui deve ter alguma descida! Ai, ai! Vem esses bichos para cá, mano! Sai! Sai, micro raptors! Ufa! Ainda bem que eu já consegui derrubá-los! Esse micro raptor tem o poder de deixar a gente todo doado! Isso! Tem a descida aqui, ó! Será que meu filho está conseguindo correr tão rápido quanto eu? Ai, 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 ai! Meu filho é muito devagar, mano! Vamos lá, filhão! Vamos lá! Encontrei meu filho aqui! Esse daqui só serve para me dar dor de cabeça, mano! Ele se perde o tempo todo, mas... Eu não deixarei que... Ai! Nossa, mano! Olha que ribanceira que eu ia cair agora! Aqui parece que tem uma descida! Vou descer por aqui, ó! Bora, filhão! Isso! Eu falei para minha esposa que eu ia protegê-lo com todas as minhas forças! E é isso que eu vou fazer! Ele é meu filho! Eu não posso deixar aqui nada de ruim... Ai, meu Deus do céu! Tanto de raptores! Sai! Mas defender meu filho vai ser uma missão muito difícil! Vai, filhão! Vai, filhão! Isso! Segura! Olha, meu Deus do céu, Berg! Isso! Eita! Boa, filhão! Filho! Ah, está ali, ó! No meio da sombra! Quase não deu para ver, mano! Quase não deu para ver meu filho no meio das sombras ali! Que que é isso, molecote? Que que é isso? Olha, filha! Aproveita! Tem água aqui, ó! Tem água! Ah, tá! Eu pensei que eu estava vendo a miragem, mano! Aproveita, filho! Tem uma cachoeira que está vindo lá de cima! Beba bastante água! Ai, canotauro! Não, meu filho! Não! Toma! Isso! Nossa, cara! A coisa está complicando, velho! Toda hora aparece um carnívoro! Ai, outro canotauro! Estou falando, ó! Toda hora! Ai, filho! Me ajuda aqui, filho! Que eu não estou conseguindo virar, não! Ai, mano! Ele... Ai, não! Ele pegou no meu ponto fraco, velho! Não, não é isso, não! Ai, ai! Meu Deus do céu! Vai, filho! Ataca aí! Vai, filhão! Não! Não! Ele está me empurrando, mano! Eu vou cair! Ai! Larga aí, meu filho! Você pode me atacar, mas meu filho não, filho! Isso! Boa! Nossa, mano! O que eu vou fazer para descer aqui? Eita! Tem um espinossauro ali! Eu preciso encontrar a melhor forma! Será que por aqui dá? Eu até conseguiria, mas meu filho não vai conseguir descer por ali! Ele pode acabar morrendo! Eu vou ter que dar a volta! Não tem jeito! Será? Eu preciso encontrar um lugar, mano! Que dá para descer! Isso aqui está tudo... Não tem... Ah, já sei! Eu vou descer pela cachoeira! Nas cachoeiras sempre tem locais mais baixos! Se eu for por lá... Eu posso conseguir descer através da cachoeira! É ou não é? Ai! Não, 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 não! Aí, mano! Filho! Nossa, consegui cair aqui! Cadê meu filho? Aí ele está vindo, ele está vindo! Filho, cuidado! Ai, eu preciso parar! Ele vai cair lá embaixo! Isso! Nossa! Mano! Quase que eu morri agora! Filho, você está bem? Está bem, filho? Filho, eu acho que ele está! Tenho certeza! Venha, filho! Vamos descendo por aqui! Isso! Conseguimos chegar no quino embaixo! Ai, nossa! Chegamos na pior parte, na verdade! Temos que atravessá-lo e subir do outro lado para podermos chegar na floresta! E na floresta que a gente vai viver tranquilo! Nós somos rinocerontes, lanudos! Nós somos do gelo, da neve! Mas... Nós podemos nos adaptar e morarmos lá na floresta, mano! O quino também parece ser um bom local, só que é muito perigoso! Ai, ai, piranha! Estou falando o que, mano? Não dá para morar aqui, não! Vai, filho! Corre, corre, corre! Piranhas, piranhas, piranhas! Tomara que aquele espinossauro não venha! Ah, mano! Ele já está vindo! Tomara que ele não venha! Eu estou com medo... Eu estou com medo de passar aqui! Calma, filho! Calma, filhão! Calma! Passa devagar que ele não vai vir! Passa com calma! Eu espero que ele não me ataque, né? Vamos lá! Cuidado, filho! Cuidado! Não passe muito perto do espinossauro, não! Nossa, mano! Evitei uma... Eita! O parasauro vai morrer! Ah, já foi, mano! Ele matou um parasauro, velho! É melhor tomar cuidado! Se fosse meu filho... Eu já teria acabado com aquele espinossauro, mano! Mesmo que ele seja mais forte, mas... Na verdade, eu acho que ele é mais forte! Mas eu tenho meus... Ai! Sai daqui, raptores! Mano, esses raptores são as pragas, às vezes, viu? Nossa, mano! É a mesma coisa de moriçoca! Quando mais você mata, mais ela aparece! Opa, opa, opa! Que eu tô entrando numa briga que não é minha! Vamos, filhão! Passa direto, filhão! Passa direto! Passa direto! Cuidado! Ai! Sai! Meu Deus do céu! Agora... Isso! Matei as aves do terror! Calma, Spinos! Calma, Stegossauros! Calma, Stegossauros! Eu não quero treta com você, mano! Eu ataquei porque eu tava me defendendo dos micro-raptores! Isso! Venha, filhão! Tenho que tomar muito cuidado! Essa parte do quenio é muito... Ah, mano! Sai daqui, rapaz! Vai! Vou atravessar! Ai, 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 ai! Vamos, atravessor! E tem um... Tem um Spinosaur ali embaixo, mano! Tem que tomar cuidado! Porque se o Spino me pegar aqui na água, filho, já era! Ele vai acabar comigo rapidinho! Vamos lá, filhote! E a correnteza tá levando, ó! A correnteza vai levando! Tem que tomar cuidado! Ó! Arraptor! Ulta rápido! Eu sabia que ele vinha, mano! Eu sabia! Ulta rápido não... Ele não resiste ver uma criatura em paz, não! Ele tem que... Eita! Corre, filho! Corre, filho! Tá cheio de piranhas, mano! Ataca no meu filho! Vai! Eu não posso fazer nada! Tem que sair da água! Isso! Também quando ele chegar do outro lado, na floresta, não vai ter nada que consiga matá-lo! Tanto eu quanto ele vamos estar... Ai, ai, ai! Espino, 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 espino! Agora vou ter que enfrentar! Largue, meu filho! Isso! Boa! O meu golpe de corrida mortal é excelente para grandes criaturas! Sabe como funciona esse golpe? Eu tenho que sair correndo o mais rápido possível, como se eu fosse um touro! E depois vou e dou a chifrada com tudo! Aí sim a criatura leva mais o meu dano todo de uma vez! Quer ver, ó? Mostra pra você aí! Agora! Toma! Eu consigo matar qualquer criatura com apenas um golpe! Vou fazer o teste daqueles Tegostauros de novo! E... Toma! Já foi! Apenas um golpe eu consigo acabar com qualquer criatura! E é isso que eu preciso que o meu filho aprenda! Se ele aprender, nós vamos sobreviver a esse cânion! Se ele não aprender, o nosso futuro é a morte! Logo, logo, vamos conseguir sair daqui! Se meu filho aprender esta técnica, é claro! Sai, raptores! Sai, raptores! Isso! Vai! Nossa! Mano, boa, boa, boa! Sai daqui, raptor! Esses aqui são os mais chatos que existem, na moral! Isso! Vai! Boa! E então, família! O que vocês acham? Será que eu e meu filho vamos conseguir atravessar esse cânion e chegar até a floresta? Quem sabe eu possa encontrar uma nova esposa por lá! Deixe nos comentários o que você acha! E espero você no próximo episódio da Família Rinoceronte! Valeu! E fui!